Oi gente, hoje eu trago pra vocês um vídeo de penteados, uuuh, quanto tempo eu não trago um vídeo assim aqui no canal, né? A verdade é que eu tava meio sem ideia, assim, meio sem penteados diferentes mesmo pra trazer aqui pro canal, mas aí, uns dias atrás eu fiz uma trança de lado, assim, até mostrei num vlog e muitos de vocês pediram pra eu trazer o tutorial, o passo a passo mais detalhado, então é isso que eu vou fazer aqui nesse vídeo e também vou ensinar outros penteados com tranças. Então, se você aí gosta de vídeo de penteado, já clica muito aqui no gostei, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos e vamos lá, né gente? Vamos lá que eu tô animada. Bom, seguinte, esses penteados com tranças são fáceis, tá? É pra você aí que não sabe fazer trança embutida, trança muito diferente, porque eu também não sei, tá? Eu tenho muita vontade de fazer aquelas tranças embutidas, assim, só que eu não consigo. E eu também achava que eu não iria conseguir fazer trança do jeito que eu vou fazer aqui nesse vídeo no meu cabelo, no comprimento que ele tá no momento. Eu achei que ele ia ter que crescer mais, mas não, deu certo. Então, fica aí a dica, fica aí a inspiração pra vocês que tem o cabelo parecido com o meu, tem o tipo do cabelo parecido com o meu, ou até mais crespo, ou com o cacho mais aberto, tá? Dá pra vocês se inspirarem bastante aí e pegarem as dicas. Primeiro, o meu cabelo tá nos piores dias. Gente, sério, eu tô de coque já faz aí uns dias. A maioria das mechas, assim, tão bem sem definição mesmo, sabe? Então, esse tipo de penteado serve pra aqueles dias que o seu cabelo tá no bad hair day, que você já não tem mais jeito, que já não dá mais. Às vezes, não vai dar pra você lavar o cabelo no momento e você quer fazer alguma coisa diferente e tal. Então, esses penteados vão te ajudar. Vamos lá, vou soltar aqui o meu cabelo, vocês vão ver que realmente a coisa aqui, gente, tá? Nas últimas. Tã, 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 gente, aqui o cabelo tá muito esticado, que eu fiquei de coque aí durante vários dias. Não, sério, tá realmente nas últimas. Eu vou lavar o cabelo hoje, mais tarde. Então, já aproveitei, assim, pra mostrar pra vocês que esses penteados também salvam naqueles dias que o seu cabelo não tá legal. Mas, claro, que você também pode fazer o dia que o seu cabelo estiver legal, mas que você quer fazer uma trança, que você quer fazer um penteado diferente. Também funciona, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar fazendo a trança que eu mostrei no vlog, que foi a que vocês pediram e tal pra eu mostrar. Que é o seguinte, eu vou separar uma mechinha aqui da frente e outra desse lado de cá também, dos dois lados. E, por enquanto, eu vou prender elas aqui, ó, com um grão. Deixar essas mechinhas aqui reservadas, separadas. E, gente, esse penteado, essa trança aqui de lado, eu até comentei no vlog que eu fiz ela uma vez, que eu escovei o cabelo. E a escova também já tava nas últimas e aí eu fui e inventei de fazer essa trança. Aí eu lembrei dessa trança esses dias, né, no dia que eu tava gravando esse vlog e falei, vou tentar fazer no meu cabelo natural. E deu certo. Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que é. Vou pegar um borrifador com água. Pra fazer trança no meu tipo de cabelo, eu preciso dar uma umedecida nele. Senão fica difícil, sabe? Não fica tão maleável. Então, eu preciso umedecer. Dependendo do seu tipo de cabelo, não vai precisar. Aí você vai ter que testar mesmo, tá? Não é encharcar o cabelo, é só dar uma leve umedecida mesmo. Aí eu vou borrifando aqui. Aí, com as mãos mesmo, eu vou espalhando essa água. Vou borrifando mais no comprimento também, que eu apliquei mais aqui em cima. Agora eu vou ficando mais aqui. E aí, eu vou, né, espalhando, massageando com as mãos pra ir deixando o cabelo mais maleável. E dando uma leve desembaraçada também, sabe? E algumas mexinhas. Gente, sobre penteados que eu falei, que às vezes eu fico meio sem ideia, né? Porque assim, eu gosto muito de fazer penteado, mas eu sinto que parece que eu já mostrei todos os que eu faço no momento aqui no canal, né? Então, se vocês tiverem outras ideias, né? Eu tava até pensando, assim, de trazer, sei lá, penteados vintage, que eu amo estilo vintage. Dá pra fazer alguns com tupetinho, torcidinhos. Enfim, vão me dando ideias de vídeos de penteados aqui no canal, que eu posso trazer mais pra vocês. Pronto, já fiz essa parte aqui de dar uma leve umedecida e ir massageando o cabelo, assim, com as mãos. Dando aquela desembaraçada em algumas mechas, deixando o cabelo mais preparado mesmo pra trança. E agora, eu vou pegar um gel. Você pode pegar qualquer gel que você gosta, que dá aquela fixação boa no cabelo, uma gelatina, enfim. Esse é o Light Defining Gel da Diva Curl. Ele é maravilhoso. Ele é bom pra usar até na finalização também, sabe? Ele é meio que uma mistura de gel, mas também tem uma textura de gelatina um pouquinho mais firme. É um mix entre esses dois. E o cheiro é... Ai, perfeito. Muito, muito bom. Aí eu vou aplicando aqui, ó. Nessa parte aqui, assim. E agora sim, a gente vai começar a fazer a nossa trança. Olha o tamanho do meu cabelo, gente. Eu tô com vontade de fazer uma escova pra ver o tamanho que ele tá. Pra aproveitar esse friozinho também, né? Eu gosto de fazer isso. Eu já falei isso várias vezes em vários vlogs aí. Que eu tô doida pra fazer uma escova nesse friozinho. Acho que dá super certo. Aí, vou colocando aqui o cabelo de lado e vou começar a fazer a trança. Gente, a trança eu vou fazer aquela básica, normal, de três mechas, tá? Não tem segredo. Eu gosto de pegar essa escovinha assim e vou passando aqui, ó, pra deixar o cabelo mais alinhado. Gente, o meu cabelo eu acho que tá dando uma falsa caspa aqui de leve. Mas é porque já tá de fato nas últimas, assim. Eu fiz muito penteado esses dias. Então, eu aproveitei que eu ia lavar tarde e decidi gravar esse vídeo de penteados antes, né? Pra não perder a finalização depois. Mas vamos lá. Se ficar com falsa caspa aí, vocês ignoram. A falsa caspa é tipo um... Dependendo do gel que você aplica e do outro produto que você tinha aplicado antes no seu cabelo, pode gerar, tipo, esse atrito, né? Entre a composição dos dois produtos e dar esse efeito. Ou até mesmo o atrito da... Atrito, né? Ótimo. Atrito. Da água com o produto ou também um acúmulo de produto, né? Se você fez muito penteado e foi aplicando produtos, pode dar essa falsa caspa. O que não é necessariamente a caspa de verdade. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal explicando o que é a caspa de verdade e dicas de como tratar. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui nos cards. Ele é mais antigo, mas vez ou outra surge dúvidas de vocês em relação a esse assunto. Então, eu vou deixar o link aí nos cards pra quem quiser. Eu vou dividir aqui o cabelo em três mechas. Uma, duas, três. E começo a fazer a trança. Normalmente, é aquela trança tradicional, básica, de três mechas. Vou fazendo ela bem apertadinha. Como o meu cabelo não é muito comprido, né? A gente precisa fazer ela mais apertadinha, senão depois não dá certo. Aí é legal sempre que você puxa uma mechinha, você dá uma desembaraçada assim nela e vai indo. Gosto de ir até o máximo que der aqui. Vou refazer aqui, que eu achei que ela tá meio grossa. Deixa eu tentar dar mais uma ajeitada aqui. Vamos lá, de novo. Dando mais uma desembaraçada e vamos lá. Aí eu vou até aqui, bem no finalzinho. Pra amarrar a trança, eu gosto de usar liguinha. Uma liguinha preta com rabicó, um rabicó um elástico, acho que fica meio grosseiro. Então, eu gosto de usar uma liguinha aqui, que dá um acabamento mais bonito. Dá aquela leve enroladinha, aquele leve dedo lis. E aí dá uma ajeitadinha assim com as mãos. Eu gosto de colocar assim, tampando um pouquinho a orelha. Tipo assim, sabe? Aqui, ó, pra essa parte aqui não ficar tão pequenininha, você pode dar uma leve enfrouxadinha aqui. E agora, o que faremos com essa franja? Vamos lá. Eu gosto de fazer isso que eu vou fazer aqui, porque eu sinto que dá um efeito mais de trança embutida, que eu não sei fazer, mas aí dá um efeito, sabe? Aí vamos lá. Eu vou pegar aqui, umedecer também. Dando aquela massageada, espalhada com as mãos. E aí, aqui, você tem várias opções. Você pode fazer um torcidinho, assim. Fica lindo, mais rápido, mais prático. Fica com efeito vintage, sabe? Mas, ao mesmo tempo, elegante também. Eu amo torcidinho, sério. Penteado com torcidinho é o tipo de penteado que eu mais faço. Mas, como o foco aqui é penteado com trança, eu vou fazer a trança, que foi também o que eu fiz nesse vlog, que eu mostrei pra vocês. Vocês pediram pra eu fazer o passo a passo, então vamos lá. Aí eu vou fazendo aqui, normalmente, a trança básica, com três mechas. E aí, uma dúvida. Muita gente fica na dúvida se eu faço a trança assim, e depois jogo ela pra cá. Se eu faço ela, tipo, as três mechas assim. Mas, geralmente, eu faço assim, ó. Ai, que difícil de explicar, né? Mas, geralmente, eu faço ela assim, ó. De lado mesmo, tá? Eu sinto que ela fica com um acabamento mais bonito. Então, eu venho aqui, pedir as três mechas assim, de lado. Começo a trança. Aqui no começo, eu faço ela bem apertadinha, que eu também acho que dá um acabamento mais bonito. Aí eu dou uma afrouxadinha aqui na trança. Essa pequenininha, eu gosto de dar essa afrouxada, porque realça mais, ela fica mais, sabe, mais bonita, assim. Dá pra ver ela mais, sabe? E aí, você pode prender tanto ela aqui, bem rentezinha, tipo, se encontrando com essa trança, ou mais assim, pra trás. Eu gosto mais pra trás, porque eu acho que dá um efeito mais romântico, sabe? Nem tão assim, que pode ser também, né? Se você quiser, você joga ela bem lá pra trás. Mas eu gosto de vir aqui, ó. Tipo, ela vem e encontra lá no começo dessa trança. E aí eu prendo com grão. Aí eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado. E vou afrouxando novamente. E prendo aqui atrás, no mesmo esquema que eu fiz com a outra trancinha. Aí agora, pra fazer os acabamentos, que são detalhes bem importantes pra deixar o seu penteado mais bonito, mais elegante, eu vou pegar uma gelatina. Essa daqui é a Curly Gelatin, da Soul Power. Eu vou deixar o nome de todos os produtos aqui na descrição, o link, caso vocês queiram comprar. Então vamos lá. Aí eu pego aqui com a minha escovinha. Antes de fazer o baby hair de sempre, eu vou escovando essa parte aqui do cabelo. Porque no vídeo, não sei se dá pra ver, mas ficaram alguns fios mais arrepiados aqui. Aí eu só vou pegando um pouquinho aqui do gel, da gelatina, e vou passando aqui. Aí agora eu faço o baby hair. Dica básica pro baby hair dar certo. Pouco produto. Um produto que seja... Que dê uma fixação boa. Essa gelatina parece uma cola, sabe? Você faz o baby hair e ele fica. Então pouco produto, né? E ajudar com as mãos aqui, ó. Você vai usando os dedos aqui pra dar aquele acabamento. E tcharam! Tá pronta a nossa trança de lado. Uma falsa trança embutida. Mas que dá um efeito bem bonito, assim. É um penteado super prático. Que funciona muito pro dia a dia. Pra você ficar bem arrumado em casa, né? Como eu gosto de falar. Porque é prático. O penteado dura muito bem o dia inteiro. Pra sair também, um passeio à tarde, assim. Eu acho que combina bastante. E como eu falei, você pode ir mudando, adaptando. Você pode fazer um torcidinho aqui. Você pode puxar uma mexinha aqui. E fazer uns cachinhos aqui na lateral. Enfim, fica aí a dica. Inspire-se bastante. Agora, vamos para o próximo penteado. Que é uma continuação desse. Eu vou fazer o seguinte. É... Eu gosto muito de coque baixo com tranças. Eu acho que traz um efeito bem vintage. Bem elegante. Fica muito bonito. Pra um evento mais sofisticado. Ou até mesmo se você tá com um look mais romântico. Pro dia a dia mesmo. Dá super certo esse tipo de penteado. O que eu vou fazer? Sério, é muito simples. Eu só vou pegar essa trança aqui. E vou enrolar ela aqui. E prender com grãos. Ai, gente. Fica muito lindo. Reparem que ele fica um coque menos volumoso. Do que quando eu faço aquele coque baixo normal. Sem ter feito uma trança. Então fica mais delicadinho, sabe? Eu vou deixar o link aqui nos cards também. De um outro vídeo. Em que eu ensino o meu coque com tranças. Sem ser fazendo uma trança antes. Mas assim também é super prático. Fica com efeito bem bonito. Ai, eu amei. Pra esse próximo penteado. Eu vou dividir o meu cabelo ao meio. Vou massageando assim. Pra ir ajeitando aqui o cabelo de novo. Vou umedecer um pouquinho mais. Que algumas mechas aqui já secaram. Agora eu vou separar também duas mechas aqui na frente. E vou prender aqui essas mechas com grão. Aí eu vou fazer uma trança aqui e outra aqui. Esse penteado. Não sei se eu vou gostar nele em mim. Talvez eu me ache com cara de adolescente. Mas não sei, né? Vai muito do seu estilo, do seu gosto. E também da sua idade, né? Às vezes você é mais jovem, mais adolescente. Goste desse penteado pra você na fase que você tá no momento. Mas eu vou fazer aqui. E vamos ver como é que vai ficar. Se eu vou gostar ou não. Mas já fica aí de inspiração pra vocês. Mesmo esquema. Trança com três mechas. Agora a mesma coisa do outro lado. Esse lado de cá parece que ficou mais comprido, né? Mas é porque... Eu acho que é porque esse daqui deu uma encolhidinha já. Mas aqui ficou bem apertadinho. Talvez seja isso. Aí agora eu vou pegar essas duas mechinhas aqui. E vou fazer duas trancinhas também. Aí como eu falei, também fica legal fazer um torcidinho. Né? Mas eu vou fazer trança. E aí prendo aqui também, no mesmo esquema do outro. Agora eu vou pegar aqui a escovinha e a gelatina. Vou fazendo também aquele mesmo esquema pra tirar os fiozinhos muito arrepiados aqui. E ficou assim esse nosso terceiro penteado. Como eu falei, assim, não é um tipo de penteado que eu usaria, que faz o meu estilo. Eu olho assim, eu lembro da minha infância e adolescência que eu fazia bastante trança. Me lembra um pouco também festa junina. A gente tá nessa época, né? Inclusive, amo. Mas assim, pra quem gosta, né, desse estilo, fica aí a inspiração. É super fácil de fazer e dá aquele efeito de trança boxeadora, de trança embutida, por causa dessas duas trancinhas aqui. E é super fácil, super simples de fazer. Então fica aí a dica pra vocês. Ah, gente! Pera aí! Eu esqueci de fazer o baby hair. Vamos lá. Pronto. Agora, esse quarto penteado vai ser uma continuação desse aqui. O penteado, ele é mais vintage, mais camponesa. E eu sempre tive vontade de fazer. Então vamos lá. Vou pegar aqui essa trança e vou prender ela aqui. Sempre prendo escondendo o grampo, sabe? Colocando o grampo pra dentro mesmo. Ana, como que faz isso? Você vai pegar ele, em vez de... Por exemplo, né? Em vez de colocar o grampo assim, você coloca ele assim. Colocando ele bem pra dentro, assim, ó. Tipo, escondido, sabe? A mesma coisa aqui do outro lado. Ai, que fofo! E agora eu vou dando uma ajeitadinha aqui. E, seguinte. O acabamento não ficou dos melhores. Principalmente aqui atrás, porque eu não tô conseguindo ver direito. Então, não sei como ficou. Mas já dá pra vocês se inspirarem. Fica bem camponesa, bem vintage. Parecendo aqueles filmes de época. E se você tiver mais habilidade do que eu, com certeza você vai conseguir fazer um acabamento mais bonito ali atrás. Mas, é isso. Eu adorei. Fica aí a inspiração pra vocês. Outra ideia é que você pode também pegar essas duas tranças e fazer dois coques aqui. Tipo o coque que eu fiz aqui na lateral com a trança lateral. Então, fica aí mais uma ideia, mais uma sugestão pra vocês. Me contem aqui nos comentários qual desses penteados foi o seu favorito. Se você tem habilidade com trança, se você sabe fazer trança e botida, algumas tranças mais diferentes. Me contem aqui nos comentários. E, como eu falei, me deem sugestões de próximos vídeos de penteados que vocês querem ver aqui no canal. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!